Hoje tem baldes de pipoca e copo de avatar no VPC Coleção É isso aí, VPC Coleção no ar e hoje eu vou mostrar então baldes de pipoca e copo de avatar Um balde da Cinemark, um balde da Cinépolis e um copo que foi lançado em vários cinemas e não era exclusivo de lugar nenhum Vou começar com esse balde aqui então que foi vendido no relançamento de avatar em setembro Eles colocaram o primeiro avatar no cinema para relembrar a galera antes da estreia de O Caminho da Água E é legal que esse balde, apesar de ser do relançamento do primeiro filme, tem uma paisagem aqui que me parece ser de O Caminho da Água Então é um balde que não é exclusivo do primeiro filme, inclusive essas artes que eu vou mostrar aqui do lado Eu já vi em camisetas aí, então todos os produtos que eu vou mostrar aqui hoje na verdade Mesmo o balde que foi comprado agora recentemente da Cinépolis também que foi do Caminho da Água Não está escrito O Caminho da Água aí embaixo, é como se fosse uma marca avatar só Então está aqui somente nos cinemas, mas tudo que eu vou mostrar você vai ver que está escrito só avatar Não tem o subtítulo e não é exclusivamente do primeiro filme, já que aqui a gente vê uma paisagem que é característica de O Caminho da Água Eu acho essa arte muito bonita, olha que legal, o símbolo aqui, tipo o logo de avatar né Aí a gente tem aqui esta cara do lado de avatar, parece da Neytiri E essa aqui do Jake Sully né Então é um estilo meio de pintura Achei bem bonito esse balde aqui Se eu não me engano foi 30 ou 35 reais, esse eu não sei se ainda está disponível no site da Cinemark Mas vale a pena dar uma olhada, é daqueles baldes de plástico duro né, não é de papel, papelão Então tem uma durabilidade aí melhor Agora eu vou mostrar então o copo que eu comprei com o lançamento de O Caminho da Água Que é esse daqui, também como eu falei assim o símbolo de avatar Aqui a gente vê que tem uma cena de O Caminho da Água que eles estão né Aqui eu não sei, não dá para identificar quem que é né, pode ser qualquer um dos avatares aí Provavelmente alguém da família do Sully da Neytiri Nesse bicho também que eu esqueci o nome Se tem uma coisa que é difícil é guardar o nome das pessoas ou dos avatares no caso E dos seres que habitam Pandora Mas olha que bonito também esse copo Esse aqui está R$12,50 no combo e R$15,00 separadamente Eu comprei esse na Mubicon Eu acho que esse copo e o balde de papel foi distribuído para cinemas aleatórios Que não tem uma exclusividade como normalmente fazem as grandes redes Tipo, sei lá, Kinoplex, UCI, Cinemark, Cinépolis Se eu não me engano costumam ter materiais exclusivos né, um pouco mais elaborados Mas não deixa de ser muito bonito esse aqui também Vem com o canudo, esse canudo de plástico duro também Essa tampa, também é esse material de plástico bem legal Eu gostei bastante desse copo porque ele faz um parzinho legal né O tipo de arte aqui ó Com esse aqui, tá vendo que legal? Mesmo estilo né E agora vamos dar uma olhada então no balde da Cinépolis Que para mim foi o mais bonito lançado agora com o Caminho da Água Teve um balde exclusivo também lá da Cinemark Mas eu acabei escolhendo esse daqui, olha que coisa linda Deixa eu tirar essa faixa aqui Então ele tem todo esse trabalho aqui por fora ó Tá vendo? Bem temático aí, parece um estilo de arte mesmo Que os navi usam né Ou que Pandora em geral utiliza Aqui embaixo o Cinépolis Avatar Todo trabalhado Essa parte azul aqui é meio transparente, já vou mostrar Então você veria a pipoca lá dentro Inclusive esse balde aqui foi anunciado como um balde bongô Olha que legal aqui em cima Essa é a tampa Então você poderia Fazer um batuque aqui igual O dos avatares lá De Pandora né Tem relevo nesse avatar aqui ó Isso aqui é em alto relevo Além disso ele tem essa alça Que tem, é meio de pano Sabe? Parece aqueles cordões que a gente compra De crachá e tal Aqui escrito avatar Esse aqui sozinho custa R$60 Eu acho um valor justo Pra uma coisa tão trabalhada Já que por exemplo esses cordões Normalmente custam aí R$30, R$20, R$35 sozinhos E o material realmente é muito bom Muito bom mesmo Então vamos tirar a tampa Pra você ver por dentro Então é assim ó Que eu falei que ele é transparente Tá vendo? Dá pra ver minha mão E o que é muito bacana Que eu pensei que eu posso utilizar esse balde É tirar até isso aqui Tapar ele e usar como luminária No último vídeo que eu fiz aí Sobre o caminho da água conferida Se você não assistiu Vou deixar o card aqui em cima Falando sobre o que eu achei do filme Algumas curiosidades e tal Eu usei ele lá atrás do cenário Coloquei uma luz aqui dentro Então dá pra usar como luminária Fica bem bonito, bem legal mesmo Então esse é o balde da Cinépolis Que você ainda encontra Nos cinemas aí Quando você for assistir o filme lá na rede Você pode comprar Aí tem essa alça Você pode pendurar E é o que eu falo né É um balde pipoca Mas você pode usar até pra guardar alguma coisa Sua coleção de avatar e tal Falando em coleção de avatar Eu resolvi nesse vídeo mostrar então Os baldes e o copo Porque acho que é uma coisa Mais interessante pra esse momento Já que você ainda pode encontrar Pra comprar Teve gente que me pediu pra mostrar Eu vi que não tinha vídeo Pelo menos eu não encontrei Mostrando esse balde Então eu vou deixar Minha coleção de Blu-ray, DVD Livros de avatar Pra uma próxima ocasião Tá bom? Então aproveitando o lançamento Eu resolvi mostrar Esses itens aqui Várias redes estão com Produtos aí de avatar Pra esse lançamento Filmão que tá no cinema Se você não viu Vá assistir Que vale bastante a pena Já falei no outro vídeo Pra priorizar uma sala Com qualidade melhor Tela grandona 3D Porque é bem legal mesmo Bom, esse foi o meu balde preferido Do lançamento de O Caminho da Água E aquele lá Do relançamento de avatar Me fala aí nos comentários O que você achou desse balde Se você vai comprar algum deles Vai pegar algum copo exclusivo Se você gosta desse tipo de item Se você gostou desse vídeo Beleza? Beleza?